1, 2, 3 Paixão de Cristo Família leva fé Veja que o nome do destino É que o filho do divino Foi traído simplesmente por amar A mão de Cristo recebeu a estaca Que representava a tolerância de um povo A mão de Cristo recebeu a estaca Que representava a tolerância de um povo Maria chorou, pediu, suplicou Não façam isso, ponto, filho Mesmo assim açoitaram demais o menino Que viveu como um pelegrino Que está na vantagem de amor e fé No hoje da dor Nosso Redentor Ainda assim Se humilhou por nós Perdiu pro Pai Perdoou todo o mal que se fez Perdoa Pai Eles não sabem o que fazem É hora de despertar E renovar nossa fé No velho homem de Nazaré É hora de despertar E renovar nossa fé No velho homem de Nazaré Um, dois, três Maria chorou, pediu, suplicou Não façam isso, ponto, meu filho Mesmo assim açoitaram demais o menino Que viveu como um pelegrino E espalhando a mensagem de amor e paz No hoje da dor Nosso Redentor Ainda assim Se humilhou por nós Perdiu pro Pai Perdoou todo o mal que se fez Perdoa Pai Eles não sabem o que fazem É hora de despertar E renovar nossa fé No velho homem de Nazaré É hora de despertar E renovar nossa fé No velho homem de Nazaré Em San olhar Adiverem as gravuras No velho homem de Nazaré A vida nos diz, moleque Toda honra, toda glória, todo louvor Seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, querendo te agradecer, Pai Por estar na sua presença, Deus Toda honra, toda glória, todo louvor Toda nossa adoração seja para ti, Jesus Nazaré Nazaré